O mundo me condena e ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber se eu vou morrer de cedo Ou se eu vou morrer de fogo Mas a filosofia hoje me auxilia A viver indiferente é assim Nesta prontidão sem fim Vou fingir que sou rico Pra ninguém sou bar de mim Não me incomode que você me diga Que a sociedade é minha inimiga Pois, cantando neste mundo Fiz escravo do meu samba Muito embora paga fumo Quanto a você da aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que motiva a hipocrisia O mundo me condena e ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber se eu vou morrer de cedo Ou se eu vou morrer de cedo Mas a filosofia hoje me auxilia A viver indiferente é assim Nesta prontidão sem fim Vou fingir que sou rico Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém